Tô com saudade, daquele verão pra nadar e me divertir Eu tô com saudade, este frio está bem demais Não dá nem pra bronzear, e agora o que vou fazer? O jeito é acostumar, quero nadar, mas eu não posso Mas que vontade me dá, só que tenho que esperar Quero dormir até dez horas, mas minha mãe não deixa só mais um pouquinho Nananina não Mas que tempo, não pode nem sair pra tomar um solzinho Oh, mas que beleza, agora está é chovendo Vou pegar meu guarda-chuva e eu vou brincar assim mesmo Vamos curtir o momento, quero nadar, mas eu não posso Mas que vontade me dá, só que tenho que esperar Quero dormir até dez horas, mas minha mãe não deixa só mais um pouquinho E aí galera, lembrando que se vocês estiverem gostando dos nossos vídeos Já se inscreva aqui no canal e deixe o seu like E obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau